Tem um exercício que é muito comum nas academias, mas que a maioria das pessoas faz errado. Fica aqui nesse vídeo que você vai descobrir qual que é esse exercício e como que você deve fazer da maneira correta. Meu nome é Isabela Leone, você tá no quadro A Treinadora e hoje você vai descobrir qual que é o exercício que você tá fazendo errado, hein, na academia. Esse exercício é o agachamento no smith e hoje eu vou te mostrar o jeito certinho de fazer esse movimento. Pra quem não sabe, ou pra você que já faz, esse aqui é um aparelho chamado smith. E o que que acontece? A maioria das pessoas faz o agachamento aqui. Existem outros exercícios também que você pode fazer, mas o mais comum é o agachamento. E o que que eu vejo muito nas academias? O pessoal fazendo, até pra uma variação, o agachamento com o pé lá na frente. Então a pessoa faz isso aqui, ó, e pega e desce aqui. Vai desce até lá embaixo e subiu. Ou até mais pra frente, porque falam que vai pegar mais lúte, mais superior. Então faz lá com a perna fechadinha e lá na frente. Mas olha o que que eu quero mostrar pra vocês. Dá uma olhadinha nas minhas costas e aonde que tá vindo o peso. Onde tá a sobrecarga desse vídeo. Então, ó, a gente vai filmar bem aqui do ladinho e você vai ver. Eu vou descer. E olha onde que tá a carga. A carga tá vindo bem em cima aqui da minha lupar. E eu tô subindo. Aí, mas eu sempre me pego, mesmo mais o meu glúteo, mais o meu quadríceps. Beleza, pode pegar. Só que um agachamento normal pegaria muito mais. E ainda você estaria protegendo a sua lombar. Então, como que é o jeito certo? Não é nem com o pé fechado, nem com o pé super aberto. É você fazer o agachamento como se você estivesse numa barra livre. Então, o que que você vai fazer? Você vai apoiar o seu calcanhar, ó, mais afastado. Igual um agachamento livre. E você vai deixar o seu pé embaixo da barra. Então, o seu calcanhar vai ficar bem embaixo da barra. E você vai agachar jogando o seu quadril pra trás. Então, você vê que agora, ó, o setor de força não está mais em cima da minha lupar. Eu tô com o meu quadril lá pra trás. Eu tenho espaço pra descer. E empurrar. Assim, eu até consigo colocar muito mais carga. Então, aqui, se eu tivesse um agachamento livre, eu estaria fazendo também um movimento. Então, isso aqui é um jeito certo de fazer o smith. Pelo amor de Deus, para de inventar moda, gente. Não é pé lá pra frente, não é pé fechado, não é pé aberto. É um agachamento como qualquer outro. Vale lembrar sempre que o básico funciona. E que aquele movimento que é o funcional, ou seja, o que exige o que você faz no seu dia a dia, é o movimento certo. Tenta não ficar inventando moda, porque isso não funciona. Só vai machucar você. Então, se você gostou, se você fazia errado ou fazia certo, comenta aqui que eu vou ler todos os comentários. E se você quer treinar junto comigo, ter um acompanhamento personalizado, clica no link abaixo, que aqui tem o CTO, que é a minha consultoria de treino personalizada. Muito obrigada e até o próximo vídeo.